Opa, e aí rapaziada, tranquilo com vocês? Tudo de boa? Estarei aqui ensinando pra vocês como que faz pra bugar o Tick Nelson, né mano? Pra você conseguir usar seu código aproximadamente várias vezes, né? Não tem um momento exato. Bom, tem um aplicativo aí na descrição que é o primeiro link, tá? E meu código também vai estar aí pra você usar. Primeiro link, você vai abrir esse aplicativo, né? Vai instalar primeiro, vai baixar. Quando você terminar de instalar, você vai clicar aqui em Open, ok? Vai estar abrindo aqui o aplicativo. Vocês cliquem em Permitir as coisas aqui. Bem simples, bem óbvio aqui. Clica em ADD. Vai estar carregando aqui. Pra quem não conhece esse aplicativo, né mano? Esse é o único que tá funcionando. Esse foi o único que eu usei e eu vi que tava funcionando, sabe? Porque o resto era tudo, mano, calote. Clicou em ADD aqui, ó. Vai seguindo meus passos, mano. Tá ligado? Aí ele vai instalar o aplicativo. É que eu tava de boa. Sai da minha bota. Tomou, Deus do céu. Tá aqui. Ele vai pedir pra instalar outro aplicativo por cima. Vendo, ó. Você vai clicar em Configurações. Vai permitir dessa fonte. Voltar. E clica em Instalar. E é isso, minha rapaziadinha do Tick Nelson. Rapaziada, quem puder usar meu cloud, clica em Abrir. Fechou, mano? Não clica em Concluído. Clica em Abrir. E vai tá carregando esse negócio aqui, Starting. Se demorar um pouquinho isso aqui, rapaziada, fique tranquilo, tá, mano? Que é normal. É bem normal. Meu, demora pra caramba tem vez, mano. Agora eu acho que não vai demorar, não. E eu consegui bastante dinheiro com isso aqui, mano. Eu acho que falta só uma pessoa pra eu me pegar 300 conto, mano. Tá ligado? Quem que puder usar meu código aí, eu vou agradecer muito. Fechou? Tá. Aqui você vai utilizar. Vai clicar em Eu. Criar a conta. Você pode ver que o TikTok já tá novo, né, mano? Novo do novo. Vai colocar aqui uma data de nascimento abaixo, né? Pra você ter pelo menos 18 anos. Clica em E-mail. Não telefone, E-mail. Tá ligado? Coloca qualquer E-mail aqui. Arroba de E-mail. Avançar. Coloca seu negócio aqui. A senha. Coloca qualquer senha, um número e uma característica. Fechou? Aí. Vai avançar. Vai clicar em E-mail seu usuário. Aqui você puxa pra cima. Mano, TikTok só tem mulher, velho. Vai clicar na moedinha. Isso aqui está pedindo toda hora. Você clica em Continuar. Verificar saldo. Fechou? E tá aí, mano. Só colocar seu código. Fechou? Coloca o meu aí. O meu tá na descrição, mano. Se você puder colocar meu código na descrição. Ah, tá aí. Pra deixar bem claro. Quando der erro de conexão, você desinstala o aplicativo e tenta novamente. Fechou, mano? Porque tem hora que dá bug de erro de conexão, mano. Fechou? É isso. Deixa o like zone aí. Falou. Fui. E aí, gente.